Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra vocês Que a gente nos fala é Brand do canal Brand Vlogs E dessa vez galera, eu vim trazer pra vocês aqui Essa mercadoria que chegou da China pra mim galera Aqui você consegue fazer muito dinheiro, viu pessoal? Muito dinheiro mesmo Você sabe o que tem aqui? O que tem aqui galera São Apple Watch, eu importei direto do AliExpress Vou deixar aqui no cantinho da tela O fornecedor, da onde eu comprei O preço que eu paguei E vou deixar pra vocês também o preço que eu vou vender aqui na minha loja É um produto que dá pra ganhar muito dinheiro Pra você vender no Facebook, vender no Instagram Fiquei um pouquinho de tempo aí sem postar vídeos no meu canal Justamente porque eu fiz um procedimento dentário A famosa retirada do dente inciso Então tá um pouquinho inchado ainda É por isso que eu tô falando um pouco como se tivesse com chiclete na boca Aí eu fiquei quase uma semana sem publicar vídeo Porque eu não tava aguentando era falar galera Essa dica aqui pra quem quer ganhar dinheiro realmente Esse relógio é muito bom Esse relógio na verdade eu tô comprando mais E comprei muito mais por indicação de quem tá filmando aí Sabrina Sabrina usa um relógio desse Que é o P80S E esse P80S Ela me falou que é muito bom Porque ela mesmo usa Ela muda a foto No próprio relógio dela Aí eu perguntando ela E aí Sabrina Dá pra trabalhar com esse relógio? Tiago pode comprar Porque é muito bom Então A gente compra o que a gente conhece Não é porque somente Porque o preço é muito bom É atrativo não Se você vai comprar algo que é ruim Você só compra uma vez E o cliente só compra uma vez Então eu decidi comprar esses relógios Por indicação de Sabrina Que tá filmando vocês aí E também porque o relógio realmente Tem uma qualidade excepcional Vou mostrar pra vocês Abrindo essa caixa aqui Quantos que eu comprei Mercadoria Não fui taxado E pra você que tá em casa aí Desempregado Tá precisando ganhar uma grana extra Não sabe o que quer fazer do dinheiro Vai no AliExpress Compra mercadorias Tá chegando rapidinho Vou deixar também Aqui na descrição O tempo que durou Pra chegar esses relógios pra mim E aí você vai poder fazer Uma grana extra Você pode divulgar no Facebook Pode divulgar no Instagram Você pode divulgar Em todas essas redes sociais E fazer uma grana muito boa Porque a margem de lucro Você comprando em sites de fora A margem de lucro é muito boa Você tem uma margem de lucro De até 100% Isso mesmo pessoal Margem de lucro De até 100% Então vamos lá Vou abrir a caixa pra vocês Chega de enrolação Vamos pro inbox Beleza? Valeu! Aí pessoal Tá aqui a caixa Pra vocês verem Olha Ele declarou aqui pessoal Vocês conseguem ver Ele declarou 9 unidades 900 gramas Acho que aqui tem 9 ou 8 relógios Ele declarou apenas 6 dólares É um pouquinho pesado aqui Realmente tem quase 1 kg Tive sorte de não ser taxado Muitas pessoas falam assim Ah Thiago Como é que você tá importando Ele não tá sendo taxado Meu irmão Muita sorte Muitos produtos que eu tô comprando Não tô sendo taxado E outros Eu estou sendo taxado Então tá aqui a caixa Vou abrir pra vocês verem A qualidade desse relógio É um relógio muito bom Pra se trabalhar Deixa eu abrir aqui E agora no dia dos namorados Viu pessoal Vocês podem Vocês podem Vender no dia dos namorados Esses produtos No Natal É uma boa opção pra vocês Eu pedi pro vendedor Que é o chinês Pra ele mandar O Os relógios nas caixas Porque eu vou revender Então ele fez o que eu pedi Então por isso que eu vou deixar Esse revendedor na descrição Na descrição do vídeo também Vou deixar o site Do AliExpress Onde eu comprei E assim Quem quer trabalhar Não morre de fome Não morre de fome mesmo Se você tem dinheiro parado E não sabe o que fazer Importa da China e revende É uma boa opção Aqui o primeiro relógio Como é que ele vem aqui Um Dois Três O senhor veio assim Sabrina Essa caixa Veio Uma caixinha Quatro Cinco Essa bolinha aqui Que eles colocam Tem uma bolinha Que eles colocam aqui Pra especificar a cor Esse aqui é preto Vocês conseguem ver aí Aí tem essas bolinhas aqui Aqui tem seis Sete Oito Isso mesmo Oito relógios Que eu comprei Eu pensei que foi nove Mas não São oito Caixa tá pura Viu pessoal Tá aqui os relógios Ó Vou abrir pra vocês verem Aqui agora Os relógios Vou abrir esse daqui Pra ver se tá aqui Olha só Tá aqui o relógio Realmente é esse O P80 O P80S Né Sabrina Esse aqui mesmo né Isso Ele vem com essa pulseirinha Aqui também Pulseirinha muito boa Ó pessoal Esse relógio aqui ó Você consegue colocar A foto né Sabrina Consegue colocar Sua foto de perfil Na tela principal Muita gente gosta disso Ele parece bastante Com O Apple Watch E Outra coisa Uma observação muito importante Que Sabrina me falou É que O W26 Não foi Sabrina Que você comprou né Ele não capta realmente O sensor Do batimento cardíaco Corretamente Os passos né Sabrina tinha esse W26 Aí ela falou Tiago O P80S Ele capta perfeitamente As atividades físicas Então por isso Então por isso que eu optei Em comprar Esse tipo de relógio Aqui Viu A gente não tinha Aqui na loja Aí decidi comprar Por esse modelo É outra É Falando novamente Não fui taxado Pessoal Esse relógio Comprei nessa quantidade Aqui e não fui taxado É o que vem aqui Na caixa Vem um carregadorzinho Aqui também Dele É igual o seu Sabrina Igual o de Sabrina Vem um manual Aqui também Viu pessoal Em chinês Vem também aqui A observação Muito importante Que isso aqui Vem por fora Para você Colocar a pulseirinha Viu Esse aqui É um preto Depois eu vou ligar Para mostrar a vocês Ele funcionando Deixa eu ver outra cor Aqui para vocês Um rosa Eu vou ligar Olha que rosa bonito Né Sabrina Uhum Olha esse rosa pessoal Sabina usa um rosa né Igual mesmo Olha aí pessoal Esse aqui é um rosa Viu Chegando para a gente Aqui também Todinho aqui Carregador Eu vou Eu vou ver aqui agora Um branco Para vocês Deixa eu ver um branco Aqui para vocês Preto 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 Só vem mais preto Branco Branco Olha esse branco aqui pessoal Sabe o negócio de branco Olha só Esse é o branco Eu vou ligar Vou ligar Vou tirar aqui Esse daqui da frente Vou ligar Para ver se tem carga Acho que está descarregado Descarregado né Acho que está descarregado Alguns vem descarregado né Deixa eu pegar outra Aqui para ver se tem Algum vem com carga Eu comprei Eu comprei um com a piceira Diferente também Olha esse aqui Com a piceira De metal Agora eu aconselho Muito se você Comprar esses relógios Com piceiras De metal Você usar apenas Para sair Porque para o dia a dia Ela acaba estragando rápido O material Não é aquele material Espetacular né pessoal Que material Ele é tão bom Top de mim Deixa eu ver se tem carga Aqui É todos estão Sem carga né Nenhum está querendo ligar Ele está descarregado Mas assim Deixa eu pegar Esse de Sabrina Aqui Como é que é Aqui Pronto Esse aqui é o de Sabrina Que Sabrina usa pessoal Está vendo Ela não botou foto Mas o relógio É esse aqui Como é que Clica logo Aí ó As notificações Notificações Ele recebe aqui Está vendo pessoal Igualzinho Esse aqui Batimentos Frequência Você muda o tema Clica do lado Do lado Do lado Do botão Clica de novo Olha aí pessoal Flui Flui beleza Na verdade Isso aqui é um tema Com meia Que se chama Um tema com meia Eu não sei mexer Muito bem Sabendo que está Mais habituada Então ela vai testar Esse relógio Tudo para mim Porque ela sabe Mexer muito mais Que eu Mas eu sei Que isso aqui É um tema com meia E assim O toque dele É bem sensível Flui bastante Bastante legal E ela não tem a foto No perfil Mas é um Apple Watch De excelente qualidade Quanto é que eu vou vender Aqui na loja Eu peguei esse Apple Watch Vou deixar na descrição O valor que eu peguei Foi esse valor que eu peguei Que vocês estão vendo Aí agora Esse valor Foi o valor que eu peguei E eu vou vender Esse relógio aqui Pessoal De 300 reais Na loja É mais do que 100% Então vou vender Por 300 reais Eu posso até Dar desconto Essas coisas Mas o preço Que eu vou pedir É esse aí Esses daqui Com a pulseira Diferenciada Eu posso vender Mais caro Viu Mas o relógio É esse aqui Deixa eu mostrar agora Aqui os modelos Que eu comprei Tá aqui Os três modelos Que eu comprei Preto Muito bonito Eu falei Minha esposa Que ia dar um desse Para a gente Não é do namorado Ela disse Que quer o Apple Watch Original O rosa Com essa pulseirinha O branco Então vieram aqui Oito peças Para mim E não fui taxado Então é isso pessoal Você que gostou Esse vídeo E você quer ajudar O seu parceiro Deixa seu like Quem curtiu A página também Se inscreve no canal Eu sempre estou dando Dicas aqui Para investimento E empreendedorismo Eu sempre estou dando Dicas aqui no canal De como você investir O seu dinheiro De como montar Sua loja Então se você Gostou do canal Se inscreve Viu Sempre estou postando Vídeos aqui Interessantes para vocês Valeu Um forte abraço Para vocês Até a próxima